Música Estamos de volta e agora te mostrando como foi a volta às aulas no Centro Universitário DC. Acompanhe na reportagem. O Centro Universitário DC iniciou mais um ano letivo de braços abertos para receber os calouros e os veteranos. Os alunos chegaram com tudo para iniciar os estudos e para isso estão com dedicação e o foco para se esforçarem ao máximo ao curso que foi escolhido. Principalmente aqueles que pensaram bastante até chegar na escolha final e que estão com as melhores perspectivas para esse ano. Estava bem deciso na verdade do que fazer e aí eu decidi depois de eu ter começado a trabalhar com um projeto 3D para marcenaria, mexer com design de interiores. Então surgiu o interesse de fazer arquitetura, eu gostei bastante de mexer com decoração, fazer plantas e etc. E aí surgiu o interesse no curso. Eu espero muito bem me tornar um bom profissional, vou dar o meu melhor para quem sabe um dia abrir minha própria empresa e conseguir trazer alguns tipos de projetos inovadores. Fazer direito é que na verdade foi mais por impulso que eu comecei a fazer. Aí quando eu parei para pensar no que eu queria mesmo que realmente sempre foi jornalismo ou publicidade e propaganda. Aí eu cheguei na conclusão que era jornalismo. É algo novo na verdade, mas eu espero que supere as minhas expectativas. Não importa a idade, quando se trata em ansiedade de volta às aulas. E a expectativa de ter um bom ano de estudos não ficou para trás. Minha expectativa é que para esse período do curso eu possa levar adiante meus estudos, que seja muito proveitoso e que os professores passem o máximo de conhecimento que eles têm para a gente. Para que seja um sucesso esse período, a gente possa aprender bastante. Minha expectativa esse ano para mais esse semestre da faculdade é que eu consiga me dedicar ao máximo e dar o meu melhor. Tanto no aprendizado quanto nas práticas, que no nosso curso nós teremos muitas práticas esse semestre, então eu espero que eu me saia bem. A minha expectativa é muito boa, quero me dedicar ao máximo para que eu possa aprender cada vez mais e com todo esse aprendizado, tanto na prática quanto na teórica, poder absorver o máximo dentro do mercado de trabalho. Para aqueles que estão entrando no último ano de estudos, o foco será dobrado. Afinal de contas, logo sairão das salas de aula e estarão entrando no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do Centro Universitário DC. Primeiramente eu pretendo me formar, eu quero ser uma jornalista muito competente, eu espero que o curso consiga atender as minhas expectativas e conseguir me lançar no mercado de trabalho para que eu consiga uma carreira muito boa. Como é que vai ser a dedicação nesse último ano aqui? Nossa, vai ser louca, porque vem o TCC, vem os outros trabalhadores agentes ao TCC, vem o estágio, vem tudo mais e vou dar os meus 220% e vem coloção de grau. Nessa segunda-feira, Marcos Pontes, ministro da Tecnologia, Informação, Inovação e Comunicação, participou na Itaipu Binacional de um evento para firmar parcerias. Após uma visita técnica à usina, a comitiva do ministro Marcos Pontes se dirigiu ao PTI, onde conheceu alguns dos laboratórios da instituição, como Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens, Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas e Laboratório Vivo de Cidades Inteligentes. Não é a primeira vez que o ministro visita a usina, só que dessa vez ele veio para firmar uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Ministério. Visita excelente, nós tivemos reuniões que nós pudemos comprovar vários pontos de sinergia, de cooperação entre Itaipu, o Pacto Tecnológico de Itaipu e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então é uma possibilidade muito grande de iniciarmos de imediato uma parceria para o desenvolvimento de diversas tecnologias para o Brasil e aqui também, obviamente, de interesse do parque. Marcos Pontes foi recebido pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silvio Luna, os demais diretores da usina e o diretor-superintendente do PTI, general Eduardo Garrido. Ambos ressaltam que a visita do ministro serviu para abrir uma importante janela de oportunidade para o desenvolvimento da região oeste do Paraná. Abrimos um contato para que Itaipu, no caso Foz do Iguaçu, a região oeste do Paraná, o Paraná, se entregue ao Brasil naquele projeto que tem de qualidade. Nós temos muita coisa a receber dessas áreas, mas temos muito a passar que é pouco conhecido. Isso, às vezes, nos surpreende, quando vê o ministro, é surpreendido com o que fazemos aqui dentro. Então, nos alega, nos contenta, dá uma responsabilidade, mas mostra que nós temos uma bagagem grande de conhecimento a ser trocada com intermédio de parcerias. Diria que sim, isso aí está alinhado com a própria política de austeridade Itaipu, onde foi sinalizado que o nosso parque tecnológico deve buscar a sustentabilidade. Então, a partir daí, nós estamos buscando parceiros, temos feito contato com as próprias cooperativas aqui da região, estamos fazendo um trabalho muito intenso lá no show rural, então, mostrando as nossas tecnologias justamente para angariar parceiros. E o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é um parceiro ideal, porque ele é o responsável no Brasil pelaquela área que nós mais queremos trabalhar, que é desenvolver pesquisa, que é desenvolver ciência e inovação. O ministro se mostrou favorável à elaboração de um protocolo de intenções unido às três instituições. O próximo passo é discutir os termos, e esse documento deverá ser colocado em prática em curto prazo. No governo Jair Bolsonaro, nós trabalhamos como uma ferramenta para os outros ministérios, uma ferramenta para outras instituições, e esses acordos de parceria cumprem exatamente essa função institucional do MCTIC. Tem várias, primeiro a gente tem que estabelecer um programa de cooperação, dentro do programa de cooperação, vários projetos. Então, como eu falei, são várias áreas que nós podemos cooperar, inteligência artificial, na área de energias renováveis, na área de cidades inteligentes, na área de biocombustíveis, e tem muitas áreas aqui que existem convergências, e isso que me deixou muito animado aqui com essa visita. E o DC Notícias termina aqui. Nós agradecemos a sua companhia mais uma vez, e voltamos amanhã às seis e meia da tarde com mais informações para você. Obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus